Eu começo o programa mostrando para você uma atração da exposição de Londrina, que é o Museu. O Museu da Expo que resgata a cultura e toda a tradição desses 55 anos de exposição até hoje. Vamos ver juntos? A Associação Rural de Londrina criou-se em 1946, com algumas pessoas muito visionárias, com muita influência do café, do que se produzia na época. E o museu retrata bem isso, todos os artefatos e tudo o que se criou. Como a nossa região, a origem de muita coisa, da nossa riqueza, foi uma fase aura do café. A primeira exposição foi em 1955, a gente já fez 50 anos de feiras há alguns anos, parece que foi ontem. O projeto do museu é de 2007 e a abertura oficial é de 2010. Ele tenta retratar toda uma época do trabalho no campo, que a nossa história de Londrina veio, primeiro vieram os agricultores que investiam em terra. E a ideia do parque foi porque, depois da importação de 59, 60 e 62 de gado zebuíno pelo seu Celso Garcia Cid, tornou-se importante mostrar a esse gado, o quanto ele melhorava o rebanho paranaense nacional, o quanto ele poderia contribuir. O navio dinamarquês Ilza Klau, especial para transporte de animais, traz a bordo da longíncia Bombaim, na Índia, o esperado lotigado reprodutor de várias raças. Presenciaram o desembarque em terra firme, o governador do território, acompanhado do criador paranaense Celso Garcia Cid, oficial de gabinete Luiz Cruz, representando o secretário da agricultura Paulo Pimentel, e veterinário do Ministério da Agricultura, e que servirão para incrementar a campanha Alimentos para o Brasil, lançada pelo governador Neidraga, através da Secretaria da Agricultura. Retrata a sua época, a parte interna das feiras, os cartazes, tudo o que se acontecia, a vida de peão de boiadeiro, dos rodeios, os trajes da época, uma parte histórica, importante, documental, que foram visitas de ministros da agricultura, de presidentes. Olha que interessante, 1980 a Alcione tocou, aí vem falando todos os artistas que já tocaram na exposição de Londrina até hoje. Aí eu estava aqui olhando e eu achei o grupo RPM, vocês lembram? Do cantor Paulo Ricardo? Eu vim nesse show com a minha mãe, 1986, eu tinha 9 anos de idade. Muito legal ver isso. Senhor Jesus, entra comigo nesta arena e me protege, tira todo o nervosismo, toda a insegurança, abençoa meus equipamentos, abençoa o brete e me livra de todos os acidentes que porventura possam acontecer. E assim segue a oração do peão de rodeio. Bonito, né? Talvez as pessoas venham para o parque para ver mais, parque de diversões, para os shows, para a beleza que é a feira, e saibam que tem um canto muito especial, bonito, culturalmente muito importante, que enriquece para que os pais tragam seus filhos aqui, para entender melhor e valorizar melhor os dias de hoje. Muito legal, né? Vale a pena conferir. Se você estiver passando pela Expo Londrina 2015, procura o Museu da Expo, tá bom? Vai perguntando lá para o pessoal, setor de informação, o que você vai achar. É muito interessante mesmo, você rever tudo o que aconteceu até hoje, né? O quanto forte ela se tornou nesses anos todos. Começou pequenininha e hoje é uma potência, a maior feira agropecuária e industrial do Brasil. A gente tem que ter orgulho realmente que essa feira é aqui na nossa cidade, é muito legal. E gente do mundo inteiro vem para cá fazer negócio, passear. É realmente incrível mesmo a potência que se tornou a feira, a exposição de Londrina.